Calma aí, Pé. Vamos ver se é bom. Pode falar, hein? Esse é ele. Sim. Come um biscoito, Luke. Vamos pegar um biscoito aqui, hein? Calma. Come, Luke. Luke. Toma um biscoito. Luke, aqui. Toma um biscoito. Fala, pessoal. Começando mais um vídeo aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Como vocês acabaram de ver, comprei uns biscoitos para o Luke que ele não gostou. E aí a questão, será que o Luke é fresco ou será que o biscoito realmente é um win? E aí eu vou distribuir esses biscoitos para os cachorros da rua ou não vou jogar o biscoito fora, não vou desperdiçar. Vou sair para dar um passeio com o Luke. Hoje é um feriado. Meu pai foi pescar com o meu sobrinho, então a gente vai encontrar com eles lá nessa pescaria. E durante o caminho, os cachorros que eu encontrari aí junto com o Luke, eu vou ir distribuindo e descobrir se o biscoito é ruim ou se o Luke é fresco. Vamos para a rua? Vamos embora para a rua? Vamos embora para a rua? O Luke está sujeira pura, ó. Bora então. Ah, no portão o Luke. O biscoito está aqui na mão. E vamos embora passear com o Luke agora. E vamos ver os cachorros que a gente vai encontrar aí pela rua. Para a gente dar uns biscoitinhos para eles, né? Se eles gostarem, eu vou de vez em quando comprar e distribuir para os cachorros. Mas eu estou pensando também em comprar um saco de ração e de vez em quando, né? E distribuir um pouquinho para esses cachorros da rua. Sei que não vai resolver o problema, mas fazer o quê? Não dá para deixar também os cachorros de rua, assim, morrerem de fome, né? Então, lógico que os biscoitos não vão resolver o problema. É só para eu não desperdiçar mesmo. Não posso desperdiçar comida, assim. Então, se o Luke não quer, vou dar. Vamos ver se a gente encontra cachorro na rua, né? Normalmente tem muito cachorro na rua aqui. Então, eu acredito que a gente vai encontrar. Hoje é feriado, né? E tem ninguém na rua. A cidade já é pouco movimentada, né? E hoje, então, fica mais devagar ainda. E aí, será que nem os cachorros vão estar na rua? Porque aqui onde estou passando, já costuma ter cachorro aqui. E eles não estão aqui. Mas eu estou tentando ir para o lado que eu sei que sempre tem cachorro, né? Para não ter que ficar dando muita volta. Eu sei que para cá tem bastante cachorro. Mas eles devem estar por aí. Vou pegar uns aqui. Porque eu não tinha nem visto, mas o Luke viu. Tem um amiguinho dele aqui, ó. O problema é que o amiguinho dele corre atrás da gente, né? Deixa eu abaixar aqui, ó. Eu vou mostrar. Ei! É ele aí. Cadê o Luke? E aí? E aí, calma. Quem? O que aconteceu? Me dá biscoito ao cachorro da rua. Calma aí, pega. Vamos ver se é bom. É isso, comeu. Eu comprei o biscoito para o Luke. O Luke não gostou. Ele não come nenhum. Aí eu estou... Eu estou vendo se o biscoito é ruim ou se o Luke é fresco. Ele é fresco. Não. Ia lá e não comeu também. Ih, rapaz. O biscoito é ruim, hein? Não comeu. Não comeu, não, cara. Que doido. É o que que tem aí? Caraca. Aí, vai olhar. Não comeu. Foi lá, lambeu. Que doido. É, gente. Eu acho que o biscoito é ruim mesmo. Biscoito é bom, Cauã. Cauã comeu biscoito. Nem para a gente ele gosta, ó. Arrumamos um companheiro agora para acompanhar a gente nessa trajetória, nessa aventura. Cauã também. Cauã é aqui da cidade. E conheci ele por causa dos vídeos aqui. Ele comentou num vídeo. E aí é da cidade aqui. A gente sempre está se cruzando pela rua aí. Tem outro camarada aqui. Vamos ver o que ele vai achar. Ele não vai aproximar muito das palas do Luke. Deixa eu jogar lá para ele. Aqui, aqui. Você não. Você já pegou. Vem cá. Vou jogar ali. Vem aqui. Agora vocês querem, né? Aí, pega aí. Agora o outro foi lá e comeu. Deixa eu jogar o outro para ele. Vem cá. Aí, ó. Para tu. Pega, pega. Agora o outro está comendo. Não, deixou. Você vai andando para o outro para cá. Ah, vai lá. Então, a gente vai jogar lá. Vamos ver se ele vai comer aquele ali. Está atrás dele. Olha ele. Quer ver, quer ver. Está ali, ó. Está atrás dele. Ele ainda enxergando. Está aí, cachorro. Chega para trás. Chega para trás. Cadê, pegou? Vai lá, 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 lá. Vai. Deixa eu ver. Pegou. Levou embora. Está comendo. Ele está ali comendo. Está comendo com aquela vontade de que está bom, não. É, meu povo. Acho que não tem cachorro na rua hoje, não. Acho que até o cachorro foi aproveitar o feriado. Aqui costuma ter cachorro para caramba. Sempre passando aqui tem cachorro. É isso. Ali na frente tem um monte de cachorro. Ali vai... Agora, com o Luke perto, eles perto, eles não vão chegar, mas... A gente joga e vê qual vai ser. Se eles vão querer ou não. O cão vai segurar o Luke aqui um pouquinho. Para eu ir ali e oferecer os biscoitos para o cachorro. Vamos ver. O amigo do Luke está aqui em cima de mim. E aí, cachorrada? Vamos ver. Aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Peguei. Joguei um para lá. Outro. Aquele ali pegou, o branquinho. Esse pretinho aqui. Olha o outro pulando aqui. Vai. Toma um para tu aqui. Toma. Vem cá. Vai. Pega aí. Não quer. Aquele ali comeu. Para falar a verdade, acho que esse biscoito não é bom. Aqui, eu joguei para esse daqui, mas ele deixou o biscoito ali, olha. Comeu um pedaço. Aqui. Eles vão comer porque, aparentemente, eles estão com fome. Aí, eles estão comendo. Esse daqui comeu sem, sem machigar, rapá. É quando a gente está com fome, a gente come tudo, né? Mas esse branquinho aqui, olha. Ele não pega. Pegou? Pegou. É que ele come devagar mesmo. Enfim, o biscoito não é tão ruim. Quer mais? Toma, mané. Agora ele pegou. É isso. Ok, toma mais um aqui. Vem cá. Aí, pega. Esse daqui é mais tímido, mas pegou. Pena que é pouco biscoito, não tem muito biscoito, então, depois eu compro mais. Ah, o outro pequenininho me carregou para cá. Temos ali na frente que não comeram, vão jogar ali. Deixa eu pegar mais aqui. Ei, Claudinho. Ei, vamos. Vem. Ali tem outro primo ali. Cadê? Tinha um cachorro aqui. Ah, ele ali. Por causa do look, ele não vai chegar perto. Mas aqui... Aí, come. Pegou. Vai. Toma. Não pegou nenhum. Aí vai por causa do look. É. Ah, ele está olhando. Cheira, cheira, cheira. Come aí, cara. O outro daqui a pouco vai vir, vai comer, vai comer. Teste de qualidade do biscoito. Vamos saber se o biscoito de cachorro é bom para cachorro. Aí levou, foi embora. Deixou? Foi embora. Depois, se esse daqui não vim pegar, né? Aqui eu costumo até soltar o look, mas... Talvez a má influência do outro ali, ele vai querer ir atrás. E aí não vai dar bom, não. Porque ele já entrou lá no canto, lá no mato, lá, ó. E aí o look vai querer fazer a mesma coisa. Então hoje não vai dar para soltar. É isso, meu povo. Chegamos na pescaria. Será que deu peixe? Será que deu bom isso aqui? Olha o povo aí. Olha, pinguei. Cadê o peixe? É isso, pessoal. Não encontrei muito cachorro na rua, mas vocês viram ali? Os cachorros que a gente deu biscoito ali, eles realmente gostaram. Mas assim, eu acho que realmente com fome, é o que eu falei. Eles iam comer aqueles cachorros ali. Eles não têm uma alimentação que deveria. Eles não são nem cachorro de rua. Eles são de uma pessoa que mora ali, mas que não cuida tão bem assim como deveria, né? Não estou julgando não, mas infelizmente acontece, né? Então assim, lógico que eles estão com mais fome e tal, eles iam comer. Mas assim, o que eu já percebi até agora, é que esse biscoito realmente não é um biscoito muito bom para cachorro, não. O cachorro não costuma gostar muito dele, não. Eles comeram realmente porque devem estar com fome. E o look está doido para entrar no pasto aqui. O que eu falei, se eu soltar ele aqui, ele vai querer seguir o outro. E o outro está lá dentro do pasto, deixa eu mostrar. Não sei se vai dar para ver, o look já entrou aqui, já atravessou aqui. Não sei se vai dar para ver, mas olha onde está o outro cachorro. Ele está aqui no meio da tela, ele está vindo. Ele está vindo, ele foi lá para o meio do pasto. E o look tem medo de boi, né? Então, ele queria ir por causa do outro. Então se eu soltar o look aqui, não vai dar legal. O look vai atrás dele. E aí, para pegar o look vai ser difícil. Então, não dá. Cadê o povo? Eles estão investigando, eles entraram aqui para dentro do pasto. Não vou lá para dentro com o look, não. Para evitar, de repente, pegar carrapato. Está até na época de eu dar o reforço de novo, né? De dar de novo o comprimido para o look. Mas o outro foi atrás. O outro cachorro já foi lá atrás. Acho que eles não pegaram nada até agora também. Parece que vai chover a qualquer minuto. E é isso. Quando voltar, vou ver se eu encontro mais cachorro que a gente não encontrou na rua. E aí, eu vou dando o biscoito para eles. Né, look? Desce aqui. Vamos para ali, então. A ponte aqui está caindo. Aqui tinha uma ponte de madeira. Eles tiraram essa ponte. E aí ficou um tempão. Só o rio aqui com aquela tábuazinha ali. E aí, agora, colocaram aqui essas manilhas aqui. Se eu não me engano, aqui deve ter umas quatro... umas quatro ou seis manilhas aqui. E aí, jogaram terra por cima para a água passar por dentro aqui. E aí, resolveu a passagem aqui. Mas não passa carro, não. No máximo, moto e bicicleta e a pé. Deixar o look ali um pouquinho. Para levar vocês ali na pescaria. Tem um açude bonito aqui. Eu sei que tem muita gente aí que curte a roça aqui, o interior. Eu sempre procuro mostrar um pouquinho nesses passeios que eu faço com o look, né? Eu acho que é bacana. Eu sempre gostei de assistir e eu gosto de filmar isso aqui também. E aí, tadinho. O look ficou lá um pouquinho. Porque senão ia ser complicado entrar aqui com ele. Por causa do gado, né? Que aí tem medo. E também porque... Eu fico com medo também do gado vir atrás do look. Aí ficou lá embaixo, ó. O carro está ali. Ele vai chorar lá um pouquinho. Mas aí deixa eu mostrar aqui. Aqui tem um açudezinho, né? Tem uma represa ali. Meu sobrinho está aqui. Tentando achar algum canto ali. Meu pai está ali. Meu pai. Aí tem... Meu outro sobrinho também está ali. Deixa eu ver como é que eu vou lá para cima. Aqui está cheio de barro. Vou ter que voltar por aqui por cima. E ir por cima aqui para descer lá na frente. Choveu esses dias. Ele ficou cheio de barro aqui. O Cauã ainda comentou que eu vou ter que adotar esse cachorro aqui. Eu tentei colocar ele para dentro um dia. E ele não... Ele não ficou, não. Ele não quis entrar, não. Ele entrou dentro d'água, cara. Ele é muito bicho solto, esse cachorro aí. Queria que o Luke ficasse assim. Mas tem que sair aos pouquinhos. O Luke vai fazer dois anos e vai ficar mais tranquilo daqui a pouco. Aí deixa eu descer aqui. Tem um outro irmãozinho da igreja ali também. Um garotado aí, ó. Meu pai pegou o peixinho, olha isso. E... E, ó. Tem peixe ali, ó, pá. E aí, ó. E aí, Pinguim, pegou o peixe? Não. Pegou o peixe o quê? Ó. Vem aqui. Ó. O tamanho dos peixes. O que é isso? Matar fundo de um batalhão. Olha o diabo, né? Ó, outro. Vamos ver aqui. O diabo. Que doido, cara. Olha lá, tudo atrás dele. Ó. Tudo com cara assim. Vai lá, entra aqui de novo que eu vou te pegar. Vai lá, entra lá. Cara, esse cachorro é muito doido, cara. E como é que ele é bicho solto, né? Ele anda tudo isso daqui, ó. O Luke devia ser pelo menos assim. O Luke é raça de pastoreio, né? Ele devia ser igual e ele fica aqui no meio do gado. Mas o Luke, se tivesse aqui, ia estar apavorado, puxando pra ir embora. E eles são curiosos, ó. Tudo atrás do cachorro. Que barato. Vamos lá. Vamos lá que o meu... Que o meu companheirão tá ali. Caraca, tu tocou mesmo os gado, hein? Ele tá todo molhado. Ele entrou na água? Ele entrou. Tem só um pouquinho de biscoito aqui agora. Vamos terminar com eles aqui mesmo? Vamos. Agora ele quis. A primeira vez ele fez uma frescura também, tá, maluco? Não, tu vai adotar esse cachorro também. Vamos distribuir. Eu não. Ele é doido demais. Ele foi tocando os bois. Doidão. Tô. Isso! Boa! Tô voltando aqui pra casa já com o Luke. Tô aqui dentro da cidade já. O companheiro do Luke ainda tá acompanhando a gente ali. É isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Foi um vídeo divertido até de fazer. Então eu espero que vocês tenham chegado até aqui o final do vídeo, me acompanhando. E é isso, gente. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Se Deus quiser, se ele assim permitir, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. Pra você ser avisado toda vez que sair o vídeo aqui, né? E eu espero vocês no próximo vídeo. Então, até lá, gente. Foi o Luke aí. E o companheiro dele tá lá na frente, ó. Comédia esse cara. Agora ele vai pro canto dele. Vai descansar em algum canto aí. E a qualquer momento a gente encontra por ele aí na rua de novo. E a qualquer momento a gente encontra por ele aí na rua de novo.